Salve, salve galera do canal. ShadowCabockeys, estamos aqui para mais uma gameplay. Vamos dar utilidade aqui então, nas missões principais. Eu vou aqui no Forte do Bernardo, que está bem próximo. Então já vai armar. Então, eu não estou fazendo gravação com imagem hoje, porque o mixer não está com a minha imagem jogando, porque o mixer não está conectando aqui, infelizmente. O helicóptero está chegando ali. Vamos mandar vir aquele helicóptero ali. Aonde você está, menina? Pronto. Vou deixar. Deixa eu ver. Beleza. Vamos dar continuidade a nossa gameplay, galera. Curtam, se inscrevam e compartilhem no canal ShadowCabockeys. Vamos que vamos. Vamos lá. Olha o que está fazendo ali. Acaba com aquele bicho. Cadê? Nem vi bicho nenhum. Então, 180 metros, volto, 170 e 160. Chegamos. Não parece que tenha inimigo. Ah não tem inimigos Vamos dar uma explorada rápida aqui no local Beleza Cara chato Vamos lá Ah não importa, eu preciso de outro tipo de ajuda Vamos direto ao ponto Tá vendo aquele monte de decepção ali, rezando? Aquele é o fruto do meu ventre, Herc Júnior Mais burro que um balde Puxou isso da mãe dele O filho da puta perdeu a minha caminhonete A Ness Em homenagem a maior primeira dama que já serviu esse bairro Achamos ele Se os liberais adoradores do Obama souberem que perdeu a propriedade Já posso dar adeus ao Senado Agora visto que você tá nas minhas terras e eu não te matei Mesmo sendo meu direito de americano caipira portador de arma Eu diria que você me deve uma Ajuda o paspalhão a trazer meu carango de volta Pra eu voltar a focar na minha campanha Júnior E tal você apontar isso pra outro lugar? Olha pra onde você aponta essa merda Mas gostei desse cara Só de ter xingado o Obama já Já gostei E ai cara Ah cara Desculpa Não é que eu saia presumindo gênero dos outros nem nada Eu não quero desrespeitar É que eu chamo os meus amigos de cara, bro e tal Independente de Pagetalha ou Benítez Eita Deja voodoo cara A gente já Já se conheceu antes? Nossa cara Minhas preces foram atendidas Eu tenho contato direto com o rei macaco que está no céu Bem como você é um anjo trabalhando na terra O rei macaco já deve saber que eu tenho que pegar o carango do meu pai de volta Ele é o pé no sapo Mas se a gente pegar vou poder dormir na minha cama de novo E devo dizer, tá ficando Bem frio do lado de fora Sem falar dos carrapatos subindo até minha bunda Podendo me passar a doença de lime e tal Então vamos, me ajuda a recuperar a caminhonete do meu pai Vamos dar no pé antes que o velho comece a atirar Ele anda de cabeça mais quente que o... A campanha do Senado deixou ele estressado Ele não serve pra essas coisas Sabe como ele é ocupado? Ele não tem tempo nem pra cagar Vamos cara, entra Eu soube que você esteve fora do país Como foi? Olha cara, todos os lugares estão uma merda, sabia? Todos os países que eu fui tem basicamente uma coisa em comum Um cara que quer ter todos os tesouros, mulheres e cervejas só pra ele Imagina Cara, a gente concordou? Não foi? Isso, isso aconteceu mesmo? Aham, não se acostumou Aham Realmente, ele é um paspalhão Tô louco, mano Tentou matar meu cachorro Tô louco, viado Oh, pera aí Espera Oh cara Oh cara Tentou matar meu cachorro e ele me deixou pra trás, cara Que merda Que me desculpa Eu também Oh cara Tentou Tentou Atardado Tentou Que inf... Vamos lá. Que merda vai ser um bang bang do caramba com esse maluco aqui ajudando a gente. Vamos lá então. Vamos. Vamos cara, entra. Que belo cão. Odeio aqueles pequenos que latem sem parar. Falou que isso era o lugar. Isso não tem graça. Rápido cara. Caramba Jets, você ta maneiro. Cara sai do veículo. O cara está sendo mal pra caramba. Ah lembrei do terceiro passo. A gente pega eles por trás que nem meu avô fez na segunda guerra com as prostitutas estrangeiras. Não cara, fica quieto. Você sabe jogar as caras. Talvez eu te conte uma coisinha que eu amo e minha amor. Pra já. Vamos. 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 Nossa, mano, que ignorante. Tô tardado. Vão ter que melhorar se quiserem brincar com a gente. Avisem se acharam alguma coisa. Beleza, é hora do quarto passo. O carro, na verdade, tá lá na puta que pariu. Deve ter mais internet se esperava. O segredo é a tirolesa, cara. A gente entra de tirolesa e chega de mocinho que nem ninja. Ah, é um merda, mas é engraçado. Pelo menos é engraçado. Isso é muito divertido do cara. Quero voltar aqui depois para repetir a dose peladinho. Não tá, né, parceiro? Nem tiro ventinho na minha bunda. Mas sai dessa basura, cara. Para com isso. O papai diz que os Whitetails não vão conseguir pegar o Jacob. Não, sem ajuda. Nossa, o cara, ele já chegou, chegando mesmo, ó. Descíboa, era a mãe? Caroquei vocês, esgotas! Com ele não existe essa parada de... Fortividade. Com ele, por que verdade? Puts, cara idiota! Cara muito burro gente, na moral. Nossa, espero que só seja essa missão, viu? Se eu tiver que fazer mais uma missão com esse cara, eu vou ficar doido. Tá bom, Rock, já seguimos você, deu tudo certo. Se tiver que ir, cara, vá na janela mesmo, eu prometo que não olho. Fica quieto. Vamos, cara, entra! Vamos, cara, entra! Para de visionar! Vai, pô! Pô, ele tinha que colocar um funkeiro no jogo. Gosto bem, pô. O que é isso? Nossa, carosinho! Deve ter suído atrás Vem ali, vai! 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 Vai tomar banho, cara! Só por culpa do menino Matou meu cachorro, deixou a menina morrer O cara retardado Na toa que estou falando esse negócio de tiro porrada e bomba Eu não vou deixar ela morrer Vou voltar Pronto Vamos embora Vou voltar aqui Pensando enquanto você estava fora Essa candidatura ao senado é demais para cuidar sozinho Eu preciso de um gerente de campanha E você é o tipo de gente que preciso para conseguir ganhar A primeira tarefa que tem é levar Júlio com você para onde você for Para eu não precisar mais ouvir ele rezando para aquele maldito rei macaco A segunda tarefa é Deixa eu pensar um pouco Eu te digo depois Beleza Só que sinto muito parceiro Não vou ficar de plano Júnior para lugar nenhum não Seu filho é muito burro A gente precisa te dizer Olha, vejam só O gerente de campanha Mas agora não estou mais Não por nada que eu falei Mas pelo que você fez Ações dizem mais do que palavras Enchei de vidro de todo lugar Para te ajudar a zoar ideios Você está dando espera para elas Isso estava em falta há muito tempo, gente Há muito tempo Que bosta, aceita a rua aqui Beleza galera Vamos finalizar essa gameplay por aqui Eu vou de ir esse maluco Eu não tenho que ter tudo bala nele Fica da mãe Mas Vamos dar continuidade nos gameplays Fazer noções dele Na próxima Gameplay Falou galera Até mais Fique com Deus E até o próximo jogo